Bom galera, então para vocês baixarem a Multiliga no seu computador Vocês vão baixar o arquivo que está em RAR Vocês precisam ter o RAR instalado, tá certo? Vocês podem ter mais de um BrassFoot no seu jogo Só basta instalá-lo, né? E mudar o nome da pasta de origem Vocês vão clicar com o botão direito no seu jogo Eu vou pôr aqui, abrir o local do arquivo Na Multiliga mesmo Vai abrir então aqui a pasta Vocês vão clicar duas vezes aqui Nesse arquivo que vocês baixaram aí do canal E vai abrir então aqui o INRAR Que vocês precisam ter instalado Basta apenas vocês então Somente arrastarem essas quatro pastas aí para dentro do seu jogo Mas antes de fazerem isso A gente aconselha vocês a excluir Essas quatro pastas que já tem no jogo A pasta Teams, a pasta Troféus Estaduais aqui, configurações, né? E configurações de Ligas Nacionais, tá certo? Para não ter times duplicados E a sua Multiliga ficar igual a nossa Multiliga, beleza? Espero que vocês gostem aí da Multiliga, né? A gente vai até fazer um vídeo, galera De simulação aí Os próximos dez anos Para ver o que mudou aí nessa Multiliga, hein? Vai ser legal, hein? Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo Falou! Se você é fã de Brasfoot aí Queria jogar Brasfoot online Vai gostar desse jogo Futebol Team Aqui você pode criar seu jogador Como eu fiz aqui com o meu Criei o Chebchenko 88, beleza? Você pode colocar a posição que você desejar E inclusive treinar ele aí Evoluir ele O meu já está no nível 45 Você pode escolher a face aí Do seu jogador também Inclusive, galera Já montei aqui o time Champions Game, ó Se você tem interesse aí Ingressar no meu time Para a gente conseguir aí Entrar num campeonato O link está na descrição Para você estar acessando Porém, para vocês conseguirem Entrar no time Champions Game Se você for goleiro Você tem que ter pelo menos 15 aí De nível, né? Zagueiro 25 Meio campo 35 E para jogar no ataque ali Junto com o Chebchenko E o Nick Stone Você tem que ter pelo menos aí O nível 45, beleza? Com certeza vocês vão conseguir Vão ser bem-vindos aí Ao time Champions Game E a gente vai ingressar aí Num campeonato Temos aqui as ligas Que a gente pode estar ingressando também Liga Brasileira Tem a quarta divisão ali Até o grupo H, galera Olha que legal Então a gente vai estar Podendo ingressar aí Esse jogo é online Você pode estar aí Jogando pelo PC Pelo celular, tá certo? E quando você alcançar aí O nível 40 Igual eu alcancei aqui Com o Chebchenko Você vai estar podendo Criar o seu próprio time E recrutando aí Seus amigos Para você estar aí Entrando numa competição também Então é bem legal esse jogo Vocês vão gostar Tenho certeza Beleza, galera? O link está na descrição Para vocês se inscreverem E cumprir aí o tutorial Chegar no nível 15 É muito fácil Escolha uma posição aí Para o seu jogador E procura aí O time Champions Game Que vai ser um prazer aí Jogar com vocês Peace